Tá aí, galera. Dono da Centauro compra Nike no Brasil. Será o único distribuidor da marca 2020. Então, essa matéria aqui já passou um tempo, mas vou iniciar o vídeo trazendo ela pra você, aí você reflita. Beleza, galera? Vou abrir o site aqui da Centauro agora e te faço a pergunta. Esse sapato que eu comprei na Centauro, será que esse Nike aqui é original ou réplica? Galera, o dono da Centauro não vai queimar o filme dele. Ele comprou a participação ali da Nike, né? Já tem uns anos, né? No Brasil. Então, o que eu posso... Eu não posso afirmar 100%, né, galera? Mas, possivelmente, os tênis da Centauro, principalmente da Nike, com certeza, ele não vai colocar réplicas. Porque senão ele vai queimar o filme, na minha opinião. Então, realmente, vale a pena você comprar na Centauro no site, ok? Na fábrica, diretamente na fábrica, porque nas lojas eu acho muito caro, beleza? No site aqui, galera, só tem um macete. Não entrar em páginas spams ou, talvez, em páginas que é fornecedores ali, parece que é Centauro. Tenha muito cuidado. Então, tem gente que cria a página spam. Então, vou deixar o link oficial da Centauro na descrição. Você vai clicar no primeiro link, vai para essa página aqui, oficial. E outro macete é resgatar o cupom de desconto. Porra, Ricardo, tem como ter cupom de desconto? Tem sim. Você vai digitar no Google aí, www.cupompromocional.com Ou você vai procurar aqui, galera, ó. Você vai clicar no segundo link, que é mais rápido, vai cair aqui, cupom promocional. Eu ensinei o caminho difícil, depois tem o fácil. Galera, tem os dois. www.cupompromocional, digita no segundo link. Clica. Vai cair aqui, você vai colocar aqui Centauro. Centauro. Clica em ir. Espera o carregamento. Caiu. Clica em mostrar cupom. Aí, galera, já apareceu. Afiliados Nike. Então, você já anota esse cupom aqui. Beleza? É um dos cupons. E sempre que tem cupom atualizado, esse site aqui, troca o cupom. Então, é legal você entrar aí no dia que você está vendo esse vídeo, porque eu não sei se esse cupom aqui já expirou, ou se tem algo melhor. Ok? Depois, você clica em ir para a loja. A vantagem de você ir pelo site cupom promocional, que ele te manda para a categoria de descontos e de cupons. Se você entrar no site, você acha essa categoria, mas tem que ficar clicando lá até achar. É difícil de achar. Aqui, diretamente do site cupom promocional, já te manda para essa parte aqui. Ok? Eu não gosto de comprar no aplicativo, porque no aplicativo, galera, normalmente, tem menos promoções. Então, talvez eles te dão alguns cupons, mas o tênis está mais caro. Eu prefiro diretamente no site. Aí, você vem cá, galera. Anota aí, dá pausa no vídeo. Vou passar inúmeros cupons. Merece ou não merece seu like? Compartilha esse vídeo aí. Coloca um comentário para dar aquela força. Beleza? Só que esses cupons podem ser que já expirou. Então, dá uma conferida aí. Bacana? Depois que você fez isso, você clica aqui em Centauro, no logo. Olha lá. Oferta de 75% off. Você procura aqui os tênis, camisa, o produto que você quer. Eles vendem até suplementos, bicicleta, muita coisa. Depois que você achou o produto que você quer, galera, muito simples. Você adiciona o carrinho, aplica o cupom e ele vai chegar na sua casa ali com desconto. Vale ou não vale a pena? Pô, Ricardo, então, a Centauro é um representante da Nike? Acabei de mostrar ali uma matéria. Então, você analisa tudo. Então, acho que vale a pena a qualidade dos tênis. Eu sigo comprando lá, porque tem desconto, promoção e o frete normalmente é grátis. Você gosta de comprar na Centauro? Não gosta? Coloca aí embaixo nos comentários. Gostaria de saber sua opinião. Galera meu, muito obrigado. Até a próxima. O quê? Fui!